Se liga nesse time que eu montei no footdraft. Mbappé Tote, Eto'o Aikon da Copa do Mundo, Van Dijk Tote, Théo Hernandes Tote, Neymar Centurião, Zanetti, Aikon Tote e ainda no banco eu tinha o Benzema Tote e o Gullit Aiko. Talvez o melhor time que eu já montei no draft nesse foi o 23. O time ficou tão bom que a classificação dele ficou 91 e os destaques foram para Mbappé, Neymar e Van Dijk. Vencemos a partida de 4x0 e o destaque foi para esse gol do Mbappé. Se liga aí. Gol bizarro. Comentei o que vocês acharam do time e também nesse gol do Mbappé. Ah, e não esqueça de deixar aquele like e também me seguir aí para mais vídeos.